Música Ok, saudamos a todos, estendemos as nossas boas-vindas. É com imenso prazer que damos início a este importante evento que celebra a independência do Brasil. O povo brasileiro traz em sua própria origem não apenas a marca profunda do sentido de nacionalidade, mas também um ensinamento fundamental, o de fazer da educação um passo essencial para o desenvolvimento pessoal. Um povo se torna ainda mais...